O acelerador ficou preso, está aquecendo. Flyer, ouça, você não pode reduzir a velocidade ou parar. A máquina vai explodir se parar. Posso andar com o pé embaixo até ficar sem combustível? A temperatura vai ficar crítica, Flyer. O carro vai explodir antes do combustível acabar. A explosão poderia matar centenas de pessoas. Ainda estamos em bandeira amarela, mas Flyer Sharp parece incapaz de reduzir a velocidade. Essa pode ser uma situação muito perigosa, Mike. Flyer, Sharp, eu não posso mandar que vocês sacrifiquem suas vidas. Mas se o carro explodir aqui, eu vou levá-lo para o rio. Vou com ele, papai. Outro piloto da Fast X, Megan Faster, está ultrapassando os carros junto com o Flyer. Eu vou te jogar para fora. Agora o lixeiro da Red Score está emparelhando com os dois carros da Fast X. Você acha que ele pode estar tentando ajudá-los? Eu acho que não, maestro. Vamos voar. Dois carros da equipe Fast X deixaram a pista. Mike, nós sabemos que um dos carros está quase a ponto de explodir. Vai entrar em estado crítico em cinco minutos, Flyer. Entendido. Megan, Flyer, contactamos a polícia. Vão tentar liberar as ruas à frente de vocês. Tudo bem, eu já vi o helicóptero. Liberem o cruzamento. Parece que tem um engarrafamento mais à frente. Não pode parar, Flyer. Me siga. Estacionamento. Por favor, retire o bilhete. Podemos pegar a autoestrada para Riverton Park. Não pode parar, Flyer. Engarrafamento? Vamos voar! Estão fora de controle. Megan, onde foi que eu meti você? Não entre. Não pise na grama. Não, agora não. Eu vou conseguir. Está no limite. Você tem que sair daí, Flyer. Vegetando, agora! Vem, Flyer. Vai soltar! Vai soltar! Está firme! É moleza. Tudo bem, pai. Nós estamos bem. Está tudo bem com ele, Stark. Conte à sua esposa. Libby! Libby. Boas notícias para a equipe Fastex. Os dois pilotos que deixaram a corrida estão bem. Agora eu posso me concentrar nessa corrida. Eu estou com você. Vamos lá. E na pista, Carlos, Ray e Mark McCartney estão se aproximando dos líderes da equipe Hexcore. Nós vamos tomar a ponta, Duck. Vamos assumir, amigo. Acelerando. Dá para passar. Olha o ataque. Vai, George! Estou fazendo a ultrapassagem, Duck. Fica frio aí, ou roda-presa! Fica frio aí, ou roda-presa! Vamos mostrar a eles como a Hexcore corre. Vamos jogar tênis com eles! Meu saco! Segura! Pega essa bola, Charger! Ei! Ei, solta ele! Estou entrando nesse jogo para ganhar! O que está acontecendo? Eu não posso segurar! Não posso segurar! O que está acontecendo? Oi, Chicas! Alguém quer dar uma volta? Charger McCartney assumiu a ponta no início da grande reta! Nada pode detê-lo! Mas nem tanto! Parece que Charger McCartney superaqueceu! Só me faltava essa agora! O motor dele aqueceu demais! Quebrou! Não pode mais, Charger McCartney! Parou! Entenda! Funciona! Funciona! Eu não vou deixar Owen me vencer. Vamos lá, Charger! Vá, sua lata velha! Anda! Anda! Pat, não posso acreditar. Traz-lhe uma carta estranha. Um carro até a linha de chegada. Nunca vi uma coisa dessas. Esta corrida está longe de terminar. Ainda posso ultrapassá-la. E Charles McCutcheon recebe a bandeirada final. Charles ganhou! A equipe Pastex ganhou! É! Muito bom! É isso aí! Vá se encontrar comigo no pódio dos vencedores, Owens. Eu levantarei o troféu. Como se sente, Charles? Depois de vencer a primeira corrida, Nasca será ilimitada, fazendo de você a primeira geração da família McCutcheon a subir no topo do pódio. Eu me sinto orgulhoso em fazer parte da equipe Pastex. Lori! Ei, Flyer. Ela não tem uma irmã? Perdeu sua chance de ganhar a corrida quando me ajudou, Stunt. Acho que você merece isso. Mas esse é o seu prêmio. Você sabe mais do que eu o que fazer com ele. Na próxima, Charger. Então, Carlos, podemos anunciar que você vai pilotar na próxima corrida para a equipe Fizz? Não. Acho que já faço parte de uma equipe. Por que não tem um apelido como os outros? Acho que ainda não fiz nada por merecer. Se for, você ganhou um. Bem-vindo à equipe Fastex. Spitfire. Garner, estou repassando o prêmio como dono de equipe para você, como o primeiro pagamento do empréstimo. Obrigado, Jack. Mas, infelizmente, não é o bastante. O que você acha de acrescentar isso, hein? É o suficiente, por enquanto. Que bom que pôde fazer o pagamento, Jack. Você não sabe como vou ficar feliz quando sair daqui. Uhul! Agora vamos comemorar! Não sabia se iria te ver de novo. Pode ir, eu espero. Para o sorriso, hein? Pensão para a foto. Isso. Maravilha. 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 Maravilha.